Diligence Extend R1-4 A BELIA FRASOE DB MA ZOMBIES Ah, ah, ah Não se a mim na zona, tudo obstabula Posso se ele pica mas que olho fula Não se ago com fome e não creio comigo Não tô comendo pecado, não sei se eu me roubou Misteri, Buding interregula Pelo de cidade que toda depois circula Bugatti, Maserati Com o moneda dessa, eu me delinei Não pode ser, eu dou-dum, a guarda pretensão iluminada Conto impacto com o diabo, credência é oferta gratis Amiga, se relax Se está em me atras, não gajos, penda Se me relax, esse é spot This is mex, yo Since those brothers that go into beef, those bars are in England Big machine in my hands on bang bang No, this optimist is my gangan Since those brothers that go into beef, those bars are in England Big machine in my hands on bang bang No, this optimist is my gangan Chigali pussy, go for si viasi Mente no musica de din russi Pa bo co cozin, ta biste blakey Skoda go into bumi, never do do nazi Es go so yodi fala ma alisa da currida Tem papirada, ata que se desevida Tô tropez na minha blake e que es go so so de brigas Tô tropez na minha blake e que es go so so de brigas Chigali pussy, go for si viasi Mente no musica de din russi Pa bo cozin, ta biste blakey Skoda go into bumi, never do do nazi Es go so yodi fala ma alisa da currida Tem papirada, ata que se desevida Tô tropez na minha blake e que es go so so de brigas Tô tropez na minha blake e que es go so so de brigas Tô tropez na minha blake Falou dinam, babo prendida a gueta Na controlo se o manha meroneta Baby, bata pensa mi mi esteu sui Da por adari na minha sopa Com mortalha aqui da punta ali Deixa o man de dedo, deixa o manpapa Chotina pega pra rapapapa Nem de chigali co tamo fina Mica é Ronaldo, boca é Georgina Tô marco o culo que te imaginas Sex que não creio fazer rotina Já não se mendigo se germina Eeeh Se eu sinto bobo, mas vi siado e que Nikody Tô droga na Disney, fuma cocaína Tô droga na DJ, tamo erroina Tô troco a Butafrica semela na Yoshi Estava na Holandia, duandila na Bubiloto Mystery sou na bangulha de trasta Pada doga, singma DJ, pouco Choco, chocolate na minha corpo Afro afro, zonina é Becky Lito estudo gravam a stream-trek e cuspina veneno não joga-me serpente Se lima na zona tudo obstáculo Posso ser peca mas que olheu fula Quando o fogo me encreve com mim Até que eu me peguei com a gente que me regula Mystery! Vou te que te regula A publicidade que tudo depois circula Bugatti Maserati Pelo amor de Deus a soma de lunatic Não pode ser doido Manca de pretensão e iluminati Cada impacto com o diabo Me crede-se oferta gratis Amiga, se relax Se esta mata gira nunca se espenda Se uma rolex Essa spot Essa smex Yo Se sei dos brothers tô típiz Típiz Típico Men Pedro Típico Típico Manca de pretensão e iluminati Meu Recitor Típico Típico BC Típico Típico 增 Típico Típico Ep F mission Altyema Típico ん Obrigado.